Não sei para que viver, não sei para que sonhar Se tudo só nos faz sofrer E de que vale a vida na glória de um dia Se vem trazer depois a nostalgia Não sei para que viver, não sei para que sonhar Se toda minha vida é só E por teu amor eu vivo a desfoliar A flor do meu cruel penar Quando a velhice nos vem surpreender Vem a saudade como as goreiras do prazer E o perfume das rocas de desfaz Na dor que a saudade crua ilustrar Não sei para que viver, não sei para que sonhar E a dor vivi sempre a ispraidade E a dor que a saudade crua Não sei para que viver, não sei para que viver, não sei para que esse faz E por teu amor eu vivo a recolhear A flor do meu provel A flor do meu provel